O programa em alta está de volta e agora tem mais dicas de compras do Panamá. Semana passada nós visitamos o Multiplaza Pacific Mall, um shopping com a proposta de alto luxo aqui do Panamá. E hoje nós vamos conhecer este shopping um pouco mais popular, o Walbrook, porém é o maior shopping aqui do país. O mais interessante é que aqui ele está pronto para receber os visitantes com crianças. É um shopping mais lúdico, as suas entradas fazem homenagem aos animais, nesta do hipopótamo, mas tem tantas outras com girafa, entre outros animais. E você vai conhecer um pouco deste shopping mais popular, como disse, porém com preços ainda melhores. Vem comigo! Se tem uma coisa que o brasileiro é apaixonado, são pelos eletroeletrônicos. Nós estamos numa loja muito famosa aqui do shopping Albrook, a Futura. Nós vamos mostrar para vocês os preços que são impressionantes. Eu estou aqui com um vendedor. Como vai? Olá, que tal? Bem, bem, bem. Qual é o seu nome? Kenneth. Kenneth. Diz que aqui no Panamá os preços de eletroeletrônicos são os melhores do mundo. É verdade e por que disso? Ok, manejamos Puerto Libre, que é Colón, e o área de Panamá tem os melhores preços ainda. Temos garantia a nível internacionalmente e temos os melhores preços tanto em computadoras, cámaras, impressoras e televisores. Nós estamos aqui com esse notebook. Fale a configuração um pouco dele e o valor que vocês estão vendo aí na estampada, exatamente isso. Ok. Esta é uma computadora com 4 GB de memória RAM, expandível a 8, tem 750 em disco duro, tem o que é uma pantalla de 14, câmera, micrófono incorporado e tem a nova tecnologia NFC. É como o Bluetooth, mas muito maior. É um bio, né? Bio, sim, Sony Bio. E muito bom preço, 489 dólares. Esse é outro computador? Sim, esse é mini laptop. Mini laptop com 4 GB de RAM, expandível a 8 igualmente, 750 em HD, diferença que não trae a unidade de CD. Máquinas fotográficas. É verdade que os brasileiros adoram comprar máquinas fotográficas aqui? Excelente. Más de lo que intercambia os lentes, temos todos os tipos de líneas fotográficas, o que são câmaras de lentes intercambiáveis. Você dá um desconto, é verdade? Super desconto. Ah, é? Eu consigo mais barato, então. Se eu pagar a vista em dinheiro, quanto você me faz ela? 399 dólares. No cartão, na tarjeta, não tem esse desconto? Sim, um porcentagem menor, mas sim. Tem também. Correto. Essa aqui tem um pouco mais de tecnologia, custa quanto? Ok, essa aqui temos 997 dólares. A pantalla é táctil e vem com o que é lente 18 a 135, um lente de muito maior alcance. Sai por quanto? 997 dólares. O desconto? 897 dólares. Mais 100 dólares de desconto. Aqui, ó, eu peguei essa impressora porque me chamou muita atenção. Você está vendo aqui, ó, essa multifuncional, uma Canon, que está saindo por 39 dólares. Eu não acredito. Está certo esse preço? Sim, correto. É uma multifuncional, copia, imprime e escaneia. Já vem com duas tintas e o câble para conectar a computadora. Outra coisa também que me chama muita atenção são os preços dos televisores. Essa TV aqui de LED da Sony ou da LG, 299 dólares. De 32 pulgadas, HD em vídeo. Preço melhor que esse em nenhum lugar do mundo. Pode ter certeza, tem que visitar o Panamá. Aqui é uma loja infantil, para você comprar algum presente para os seus filhos. Tem tudo da Minnie, do Mickey. Olha que loja bacana. Dá para trazer, levar lembranças para casa. Chinelinhos. Olha, tem até um tênis da Minnie. Que gracinha. Que graça. Tem tudo isso nessa loja. Quanta coisa bonita para levar para as crianças. Olá, oi. Olá, que tal? Olá, que tal? Me diga um negócio, quanto custa aquele tênis da Minnie? Cuesta 39,99. Temos também mochilas, maletas com descuento. Temos muitos produtos novos e coleções novas. Põe-se por aqui com muito gosto e nos atendemos. Ah, muito obrigado. Muito simpática. Senhores brasileiros, apresento a Panaminha mais linda. Olha só que sorriso. Olá. Tudo bem, querida? Claro, estou bem aqui em Panamá. Como está? Compreende o português? Claro que compreenda. Nós sabemos que a Gués é uma marca difundida, conhecida no mundo inteiro. Então, o que nós estamos observando aqui nas nossas dicas de compra são os preços. E que diferencia muito aqui do Panamá. Por exemplo, ela já está segurando essa bolsa da nova coleção. Fale um pouco da coleção de bolsas da Gués agora para os próximos tempos. Olha as coleções de Gués. Por exemplo, agora eu mostro a clássica, que é o melhor material que tem a Gués e é uma das mais econômicas. E quanto custa? Esta está em 108. 108 dólares. Exato, 108 dólares. Olha que maravilha. Esta e tem outras aqui da coleção também? Acabaditas de chegar. Apenas estamos sacando das cajetas, assim que... Está vendo, brasileiros que vierem para cá? Essas bolsas acabaram de chegar. Coleção nova. Também tem a parte masculina para os homens que gostam de apreciar a roupa da Gués. Tem várias roupas, opções aqui para os homens. Como essa camisa lindíssima para você usar com uma bermuda branca, hein? Fica lindo? Essa está... Olha a tela. Super fresca, de color, vivo. Para vocês que são assim, blanquitos, devem ficar super bem. 79 dólares. Eu já vi o preço. Eu já vi o preço. Cariseta aqui. Desde 30 dólares as camisetas. Quanto? 30 dólares. É maravilha. Está vendo só? Super linda. Bonita. E tem os relógios da Gués. Você acha que é mais barato comprar o relógio da Gués? Acá ou no aeroporto? Em realidade, os preços da Gués não variam tanto porque é um preço fijo, é de marca. Assim que eu sempre recomendo que o compren na mesma tienda, já que tem uma garantia de um ano internacional. A parte que o material, praticamente todos ou são de cuero ou são de acero inoxidable. E tem um pequeno baño de ouro. Este aqui, este relógio? Este é de lama. Mire este. É ouro rosa com acero inoxidable, com plateado. E tem a vantagem de que pode combinar com acessórios de ouro ou plateado. Apenas 195? Exato. Apenas 195. Está vendo só? Porque o Panamá é conhecido pelos valores das suas mercadorias. São de extremo bom gosto, preços ótimos e mulheres bonitas. Muito obrigado. Vamos rodar. Estamos aqui no All Brook Mall. Uma coisa que eu recomendo para vocês quando vierem aqui para o Panamá. Não tragam suas roupas de ginástica. O preço aqui é muito atrativo, como os outros produtos também. Veja esta blusa de ginástica por apenas 17 dólares. Eu separei algumas para vocês darem uma olhada. Como esta também aqui de manga longa. Também 17 dólares. Um ótimo acabamento. Aí você fala, mas esta não é uma grifa internacional? Por isso não. Tem aqui essa camisa da New Balance. Também por 17 dólares. É impressionante o preço da roupa de ginástica. Eu vou apresentar para vocês agora o preço dos tênis. Me chamou demais a atenção também. Aliás, como tantas outras coisas aqui. Estou com o companheiro aqui, nosso amigo panameño. Qual é o teu nome? Rei Garcia. Olá, que tal Garcia? Bem, bem. Diz que aqui o preço do tênis é bem diferente do Brasil, é verdade? Sim, sim. Aqui há diferentes preços. Os brasileiros quando compram aqui ficam impressionados? É, sim. Com os preços ficam impressionados. Muito, muito econômico aqui. Esse tênis aqui no Brasil calcula-se algo em torno de 700 a 800 reais. É o que nós pagamos. Vocês sabem disso. Quanto custa aqui? Aqui está em 189. Esse aqui, esse é outro modelo, é o lançamento da Mizuno? Mizuno, muito vendido. Muito buscado por brasileiros. Muito buscado por brasileiros. 164 mesmo. 164, vai sair por uns 155. Bem obrigado aqui. Esse é outro lançamento da Mizuno? Mizuno também, Waze. Você está vendo só como é importante agora você colocar na sua rota turística a cidade do Panamá? Não só a cidade, mas como esse belíssimo país. Venha conhecer o Panamá e economize muito. O seu dinheiro vale muito aqui, hein? Muito. Na praça de alimentação aqui do Shopping Albrook, é muito interessante, porque bem no meio da praça tem um carrossel. Enquanto os pais comem, se divertem, batem um papo, os filhos podem ficar no carrossel ou dar uma volta de trenzinho. Olha só que gostoso. Passear pelo shopping. Aliás, sabe por que é bom andar de trenzinho aqui? Se você ficar 10 minutos em cada loja, pra visitar todas as lojas desse shopping, você levaria 56 horas. Acredite se quiser.